Como meus queridos, eu já gostaria de apresentar pra vocês a Anticap, que é a loja aí do nosso querido parceiro Capitão Shoes, onde você vai ter diversos produtos pra você adquirir, inclusive, produtos inspirados em Grounded, né? Então você pode sair por aí na rua vestindo bonitinho, aí a sua camiseta com um burgo, sua camiseta aí com uma wolf spider, o que vocês acham, hein? Eu curti a ideia, vale muito a pena. Então, passa aí, vai estar o link aqui na descrição, passa lá na Anticap e dá uma olhadinha nos produtos. Mas é isso, vamos lá pro vídeo. Salve, guys! Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu tô aqui pra trazer, quem sabe, a maior notícia do dia ou a maior notícia do ano pra vocês. Vocês estão vendo bem bonito aí na tela, nesse momento, o nosso diretor do Grounded, o nosso querido Adam Brennan, que é o nosso barbudinho careca. Vocês estão vendo pelo sorrisão dele que a notícia é boa, né? Hoje a gente tava aí na live de assunto com o Capitão Shoes lá na Turo, jogando o Crossfire X bem de boa. E o Walter aí, grande parceiro nosso, ajudou ali no chat mencionando sobre. A gente correu pra ver o que que tava acontecendo. Vocês vão ver agora, tá? Eu vou dar play no vídeo, já vou explicar pra vocês tudo o que tá acontecendo. Eu quase chorei ali na live, porque, velho, é sensacional ter essa notícia, ainda mais agora. Mas tá aqui, temos duas grandes notícias já de cara. Uma delas é que o Grounded já alcançou 10 milhões de jogadores. Então o Grounded em menos de dois anos, ainda não fechou dois anos de jogo, alcançou aí a marca de 10 milhões de jogadores no game. Então, cara, isso é uma marca extremamente gigante e significativa. Por exemplo, quando a gente tem, por exemplo, o Forza com 18 milhões de jogadores, que é um jogo AAA que já foi lançado, completinho. Tem o Halo aí com 20 milhões de jogadores também. AAA lançado, completo. E a gente tem o Grounded, que ainda é um Game Preview. A gente tem o Grounded, que ainda é um Game Preview. Ainda não foi lançado oficialmente e já alcançou a marca de 10 milhões de jogadores. E pelo que a gente vê, boa parte desses jogadores devem ser aí do Xbox e também do Game Pass, né? Do PC Game Pass. Porque na Steam, aparentemente, os números do jogo não são lá tão grandes normalmente, diariamente, tá? Então, indica mais ou menos aí que o jogo possivelmente tem esses 10 milhões em sua grande maioria assinantes Game Pass. Isso já também é bom demais. E, ao longo disso aí, quem não tem o jogo no PC, por exemplo, quer testar o Grounded no PC e não tem Game Pass, não tem nada? Amigo, a partir de hoje, você já tá, a partir de agora, você já pode ir lá na sua Steam e baixar o Grounded gratuitamente pra você testar nesse final de semana. Você tem 3 dias aí, contando aí, sexta, sábado e domingo, pra você testar o Grounded gratuitamente na sua Steam no seu PC. Olha que notícia maravilhosa. Só que a notícia mais maravilhosa ainda, eu vou dar agora. Calma lá. Eu vou pegar aqui, ó, minuto, segundos, 27 segundos. Vamos falar o que aqui, ó. O Adam agradece a galera, né, por quem ajudou ele e todos os devs agradecendo pela ajuda do desenvolvimento do jogo. Ele fala que eles estão trabalhando pro lançamento oficial da 1.0, que será lançado ainda esse ano. Então, sim, a previsão pra 1.0 é 2022, meus queridos. É final desse ano, provavelmente, eles querem lançar ainda esse ano. A gente não sabe exatamente quando, aí isso vai ser, por exemplo, outubro, novembro, dezembro. Mas pode ter certeza que na E3 a gente vai saber sobre isso. Pode ter certeza que o Grounded vai aparecer na E3 com um trailer muito top, falando da história, falando de novos bosses, novos insetos, novos biomas, pra hypar a gente. Então, a E3 acontece normalmente em junho, tá? Fiquem de olho, a gente vai avisar aqui no canal quando a gente for rolar, a gente vai fazer a cobertura lá na Trovo, tanto eu quanto o Capitão. A gente vai estar lá surtando junto com vocês, com a E3 do Grounded, porque a gente deve ter o trailer e possivelmente a data oficial da 1.0 também. Tá? Nesse trailer provavelmente vai mostrar. Mas daí eles ficaram na quieta quando eles mudaram o planejamento, né, de updates. Agora a gente entende por quê. Eles estavam provavelmente aguardando, eles já deveriam saber que estava próximo de fechar 10 milhões de jogadores. E estavam aguardando aí pra que eles fizessem esse anúncio do previsão da 1.0 pra esse ano, com essa marca já histórica aí pro Grounded de 10 milhões de jogadores durante a Game Preview. Foi lançado também aí no Xbox Wire, como vocês estão vendo, a notícia sobre. E aqui também a gente tem essa confirmação, né, que fala que o Grounded alcançou 10 milhões de jogadores, né, 10 milhões de pessoas já visitaram o jardim do Grounded. E que eles estão extremamente agradecidos por todo o feedback da comunidade ao longo desse Game Preview. E que eles estão trabalhando aí pra lançar o Grounded Full completo, o jogo release completo, esse ano. Tá? Mais tarde ainda esse ano, eles querem lançar o Grounded 1.0 bem esse ano a princípio, guys. Se não tiver nenhuma mudança, alguma mudança de planos, algum atraso, algum adiamento, Grounded tá aí a 1.0 esse ano pra nossa felicidade, pra nossa alegria. Provavelmente aí na E3 a gente tem a data que eu mencionei, bem possivelmente que seja lá. Então, E3 não tá tão longe, a gente tem que aguardar mais um pouquinho, tá uns 4 meses. E a gente chegando aí, E3 aí, pra pra gente ter a data oficial da 1.0 do Grounded. A gente vai trabalhar em cima disso agora. Que venha logo, que venha 1.0, que a gente não aguenta mais. A gente tá doido por isso aí, a gente tá ansioso. Com o servidorzinho dedicado também, que eu acho que é algo que com certeza deve vir. A gente tava falando com o Cap, inclusive os links do canal do Cap estão aqui na descrição, tá? É algo que deve vir, principalmente porque, mano, são 10 milhões de jogadores. E o jogo tem multiplayer, a galera gosta de jogar multiplayer, a galera joga a maioria do Grounded em multiplayer. Tem muitos comentários recentemente no YouTube aqui de pessoas com problemas no multiplayer. E o servidor dedicado é pra ajudar isso. Então, é bem provável que eles vão trabalhar pra trazer esse servidor dedicado, ainda mais alcançando esse número de jogadores. Significa muito tanto pra Obsidian quanto pra Microsoft. Então, pode ter certeza que nessa 1.0 deve vir um servidorzinho dedicado. Pra gente não ter mais problema com o multiplayer. E isso ajudar demais a gente a poder jogar com os nossos amigos mais tranquilamente, certo? Mas, tá aí essa grande notícia pra nós. Vai ter muitas novidades. Coloca a gente na Trovo lá, a gente tá ao vivo nesse momento. Pra gente debater mais sobre isso. Tá o Capitão, tá ao vivo lá conosco também. Então, fiquem de olho que tá valendo muito a pena a gente ficar agora igual surtado, hypado, igual doido. Porque é 1.0 vencendo, amigas. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam dessa notícia, se alegrou o dia de vocês. Pra mim, alegrou demais o dia. Mas, basicamente é isso, meus queridos. Eu aguardo vocês lá na Trovo. O link tá aqui na descrição, beleza? Falou e fui! Falou e fui!